Alô meus amigos, saudações alvinegras e vamos atualizar as últimas informações do Peixe Informações quentíssimas que estão chegando aqui no canal do Baixada Esporte pra você Mas antes, eu gostaria que você participasse da nossa página, fazendo a sua inscrição Dando um like, né? Pra que a gente possa cada vez mais crescer aqui no Youtube E com a torcida do Santos, passando todas as informações de primeira Pra que você possa ser sempre muito bem informado Por isso, eu gostaria que você fizesse parte dos nossos grupos que nós temos aí também Se nós temos grupos como, por exemplo, o Show de Bola Bronze, Show de Bola Prata e o Show de Bola Ouro São todos eles pra você curtir, participar e fazer parte da família Baixada Esporte E não esqueça sempre de entrar no nosso chat e fazer uma pergunta, fazer uma colocação Principalmente no nosso programa ao vivo, o Baixada Esporte, que começa sempre às 12 horas aqui no nosso Youtube Vamos pras últimas informações, porque essas informações começam mesmo a agitar a Vila Belmiro Rodriguinho está chegando mesmo, hein? Está descendo a serra, está com o pé no time da Vila As informações que nós colhemos hoje pela manhã É que Edu Dracena fez já uma proposta oficial aos empresários do Rodriguinho Pra que ele possa ser jogador em 2022 e envergar a camisa do peixe O próprio Edu Dracena conversou com o Rodriguinho É bom lembrar que os dois jogaram juntos no Corinthians E uma amizade se firmou ali E esse bate-papo é importante, porque a palavra do Edu Dracena, a motivação do Edu Dracena Pra trazer o Rodriguinho pro time da Vila é muito importante Como também o do Fábio Carilli, que quer contar com o jogador pra próxima temporada Por isso, tudo leva a crer que a qualquer momento o Santos bate o martelo E pode dar até um presente de Natal pra torcida do peixe com a contratação do Rodriguinho A situação está bem encaminhada, a proposta que o Santos fez Por aquilo que eu obtive de informação Está com tudo aquilo que o Rodriguinho esperava Não tem nada mais, nada menos Está na balança certa E é aquilo que o Santos pode pagar E é aquilo que o Santos no momento tem o seu jogador stop recebendo Então o Rodriguinho tem tudo pra ser mesmo o novo reforço do peixe Vamos esperar pra que ele assine contrato Porque a gente sabe, tudo no futebol é assinatura de contrato Enquanto não assinar contrato, a gente não pode afirmar que o jogador é do peixe Mas, com o pé na Vila, meu miro, o Rodriguinho já está Por isso, vamos aguardar a qualquer momento Pintando informação nova a respeito do Rodriguinho Nós estaremos aqui pra informar você E você será sempre o nosso telespectador O nosso internauta mais bem informado Das principais notícias do peixe Acompanhe o Baixado Esporte E você vai ficar sabendo muito mais Sobre a vida do Santos Futebol Clube Aquilo que está acontecendo hoje Aqui é notícia Um abraço A qualquer momento eu volto com mais informações Segura aí E aí